No início da tarde desta segunda-feira, o WhatsApp, Instagram e Facebook começaram a dar sinais de instabilidade. Os problemas foram enfrentados por usuários do mundo inteiro. A falha nos aplicativos se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter, rendendo diversos memes e reações dos internautas. Pesquisadores de Santa Catarina capturaram um exemplar raro de água-viva gigante, com 4,6 quilos. O animal de 39 centímetros foi capturado na semana passada em Itajaí, no litoral norte. Essa espécie é comum na costa entre o Golfo do México e a Argentina e oferece baixo perigo de queimaduras. Ainda em Santa Catarina, as unidades prisionais voltaram a ter visitas presenciais nesta segunda-feira. As visitas tinham sido suspensas desde o início da pandemia e vão poder retornar com regras específicas por conta da Covid-19. Entre elas, será exigida a vacinação completa, tanto para o reeducando quanto para o familiar. A retomada ocorre de forma gradual e controlada.